TV Artilheiro No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho o posicionamento dos volantes, passou a ser um pouquinho mais agressivo para tentar recuperar a bola e nosso goleiro foi pouco chamado a intervir um lance ou outro. Criamos algumas situações, mas não foi um jogo onde o Fortaleza fez tecnicamente um bom jogo. Nós já jogamos muito melhor aqui do que jogamos hoje. Nós poderíamos ter saído com a vitória. No final, com o mérito do adversário também. A defesa inclusive estava montada no momento que tomamos o gol. Cruzamento rápido ali pelo lado esquerdo. O Robinho entrou no segundo palco, conseguiu atacar a bola e empatar o jogo. O resultado para a gente foi um resultado que deixou um gosto muito ruim porque nós estávamos jogando em casa perante o nosso torcedor e a expectativa era de vitória. Mas a gente não pode esquecer que a gente está classificado para a próxima fase com 32 pontos. Fizemos uma campanha para justamente chegar nesse momento, poder ter essa tranquilidade e tomar um gol como a gente tomou. Isso aí não virar um pesadelo porque nós temos gordura acumulada para isso. Então toda estratégia, todo planejamento foi feito para que a gente chegasse nas três últimas rodadas nessa condição que nós chegamos. Então, parabenizar os jogadores, não pelo resultado, mas pela classificação e vamos trabalhar. Estamos criando nesses momentos que a gente sofre um resultado como foi o de hoje. A gente está criando uma casca para poder não repetir mais no momento decisivo da competição que está se afunilando. Mas eu acho que a gente tem que ter equilíbrio agora, trabalhar para os próximos dois jogos. O fator amarelo faz parte do jogo de futebol. Eles tomaram e agora vão no próximo jogo descansar e a gente vai colocar os que não estavam jogando para poder trabalhar um pouquinho também, a gente poder observar. A gente tem um elenco forte e eu não tenho preocupação nenhuma em relação à formatação para o próximo jogo. Devido aos cartões, Marcelo, você vai ter que poupar. Devido aos cartões, poupar vários jogadores. Agora? É, não. Os cartões estão fora do jogo, né? Então eles só voltam no jogo do Águia aqui em casa. Então a gente vai escolher os jogadores para substituir aqueles que tomaram o cartão amarelo, que estão treinando, estão preparados para jogar. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, preparar bem durante a semana para fazer um jogo forte contra o Botafogo. Você não acredita, Chamosco, que com essa limpeza de cartões, para terminar na primeira posição a coisa ficou mais complicada, já que o Vila tem um jogo a mais? Não, mas a gente não precisa necessariamente ser primeiro. A vantagem é para o primeiro ou o segundo. E o Vila vai fazer um confronto direto com a Asa na última rodada. Então a gente depende só de nós. E a gente tem elenco para isso. A gente faz treino nos caras e prepara os caras toda semana para botar para jogar. Então a gente vai ter a oportunidade de botar os jogadores que não vêm trabalhando para jogar e poder observar e dar ritmos a eles, porque nós vamos precisar de todos os jogadores no momento desse erro. A substituição se agarrada, Chamosco. A história do Adriano e das substituições. Olha, o Adriano se esforçou muito, movimentou demais. Criou várias movimentações ali na última linha. Pecou um pouquinho no aspecto de finalização, mas brigou, lutou desde o início do jogo. Acabou o jogo muito fadigado. As substituições, a gente tirou o Maranhão, que hoje não estava numa noite muito feliz, não estava muito bem no jogo. Colocou o Romário com a mesma característica, para dar velocidade pelo lado esquerdo. E o Romário entrou e também não somou muito. Não foi um jogo onde ele tenha entrado e tenha feito alguma diferença. Ele até batalhou, correu bastante, mas não foi aquele Romário que a gente conhece. A outra substituição foi a entrada do Elias no lugar do Everton. Foi para que a gente segurasse um pouquinho a bola aqui na frente. O jogo já estava acabando, o Everton estava sentindo uma dor na perna. Então a gente fez uma recomposição do lado esquerdo com o Romário e botou o Elias ali perto do Adriano. Ele é um jogador de último passe bom, eles estavam se abrindo, não estavam voltando mais para marcar, estavam ficando com 3, 4 lá. E a expectativa era do Elias dar uma pifada, colocar alguém na cara do Lua ali naquele último momento. A terceira substituição do Pio foi questão física mesmo. O Daniel caiu muito, estava muito fadigado. E a gente entrou para o Pio para ganhar passe, ganhar um pouco mais de posse de bola e o chute de fora da área também. O Marcelo Cearense na sua mão foi a melhor partida do Lua e foi premiado com o Belo Corpo. Ele fez um bonito gol, de fora da área, que ele vem trabalhando muito durante a semana. Fez um jogo muito consistente, marcando bem e com bom passe, sendo agressivo, recuperando várias bolas ali no meio. Gostei muito da atuação do Dudu. O Marcelo, foram 16 jogos até agora e o Fortaleza teve duas derrotas. Mas hoje, no empate, foi o pior jogo da equipe no campeonato até agora? Olha, hoje nós não fizemos um bom jogo, não. A gente tem que admitir que, tecnicamente, nós erramos muito. Jogamos muito aquém do que a gente pode produzir, principalmente quando a gente joga aqui perante o nosso torcedor. E, até o final do jogo, o resultado vinha sendo mais interessante do que a nossa atuação. Aí, acabamos tomando um gol no final do jogo. O adversário também lutou, tem seus brilhos, tem seus méritos. E, agora, a gente procura corrigir para que, em jogos futuros, a gente não cometa os erros que a gente cometeu. Possa atuar melhor e ter um resultado melhor em consequência disso. Como é que se analisa a torcida vaiando aqui no final da partida ao sair de campo? É a maior naturalidade do mundo. O torcedor veio aqui para ver o time ganhar. O time batou, tomou um gol no final. O torcedor teve que vaiar, ele está no direito dele. Marcelo, o objetivo é terminar em primeiro ou segundo lugar. Mas, ainda faltando poucas rodadas para o fim da primeira fase. Dá para você já estudar o que seria o melhor adversário para a próxima fase? Não, eu estou estudando todos os adversários, estou vendo todos os jogos. Semana passada eu assisti Português e Juventude. Amanhã eu vou assistir Guarani e Portuguesa. Então, eu estou assistindo os jogos. A gente tem já um monte de material de todos os tipos que estão brigando. Lá, do lado de lá. Como aqui também. Ainda poucas situações. Foram definidas, ainda tem muita coisa em aberto. Então, é continuar analisando aqueles que estão brigando ali. A gente também tem que brigar pela nossa posição aqui. Isso é interessante, porque a gente vai ter que acelerar até o final. Então, é continuar trabalhando, analisando lá os times. Aqueles que estão brigando em cima. Para quando a gente chegar no momento decisivo, a gente está com bom conhecimento do nosso próximo adversário. Você acredita, Chamosco, que com essa classificação já garantida, diminui o peso ou o peso só vai sair das costas com acesso? Então, com a pressão, ela vai sempre existir, porque o objetivo maior é o acesso. Eu me lembro que no campeonato estadual, nós fizemos um jogo aqui contra o Icasa. Batemos de 0 a 0 na semifinal. Tivemos Lima expulso. Jogamos com jogador a menos. Tivemos muita dificuldade, saímos vaiado. Depois fomos campeões. Futebol é assim. Então, às vezes, um resultado como esse, faz com que a equipe cresça, a equipe amadureça e possa utilizar essas dificuldades. E por isso que eu falei, que o importante é você ver a assimilação do grupo ao momento de dificuldade. Porque o momento de dificuldade vai existir, agora ou no momento decisivo. O importante é você estar preparado para esse tipo de situação, para que a gente possa trabalhar melhor, possa ser mais incisivo e que não se repita essa situação que aconteceu com a maturidade maior, com a experiência do que aconteceu no jogo de hoje. Você tem uma base já formada para os jogos decisivos. O seu camisa novo, você tem Ricardo Jesus, Lúcio Maranhão e Adriano Martins. Essa Lúcio você tem ainda para os jogos decisivos? Olha, infelizmente a gente perdeu o Ricardo num momento importante que ele estava melhorando a condição e o ritmo dele. O Lúcio teve muitas oportunidades e a gente agora está colocando o Adriano para que ele possa ganhar um pouco mais de ritmo. Eu acho que ele já mostrou que é um jogador de muita movimentação, muito aguerrido, que se entrega muito e que tem um potencial de velocidade muito grande também na última linha. Agora a gente precisa melhorar a condição dele. e só com os jogos aqui isso vai acontecer. E independente de qualquer um dos três que jogue, o importante é a gente prepará-los para ir analisar o adversário, para ver o que se encaixa melhor em cada jogo. Ah, fora os três cantão amarelo, você pretende mudar alguém, poupar alguém nesse próximo jogo, aliás? Não, eu não posso antecipar agora, porque eu tenho que ver a apresentação amanhã à tarde, como é que eles vão se apresentar amanhã para o treino, ver a condição clínica de cada um. Mas a ideia é de mudar só aqueles que receberam o cartão amarelo. Os outros a gente tem uma semana para recuperar, preparar e montar a base para fazer esse jogo difícil lá contra o Botafogo. Já que o Botafogo também briga ainda pela classificação, pela quarta vaga ali, e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O senhor Moussa, você disse para a gente que pensava em colocar Ricardo Jesus e Lucio Maranhão, não pôde porque o Ricardo acabou se machucando. Ainda é pensamento seu, nesses dois últimos jogos, testar o Fortaleza com uma formação, tendo dois setor avantes mais fixos? Sim, até porque o Adriano movimenta muito pelos lados, né? Então, a gente tem a opção com a volta do Ricardo e o próprio Lúcio, de poder fazer uma dupla ali, o Lúcio com o Adriano, o Ricardo com o Adriano, que aí a gente ganha mobilidade e um mais perto da área. Isso pode acontecer sim para o futuro.